Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é o vídeo que eu quero mostrar todos os produtos que eu tenho, que eu estou usando atualmente no meu cabelo. E não são muitos, quer dizer, depende de quem vê, né? Eu não acho muito, até porque eu não uso sempre o mesmo produto. Por exemplo, quando eu faço uma hidratação, eu procuro ter pelo menos duas máscaras de hidratação diferentes. Não é o caso agora, eu ainda estou nisso. Por enquanto eu só tenho... não, eu tenho duas máscaras de hidratação. Uma de nutrição e ainda não tenho a de reconstrução, que eu quero ver se eu compro. Porque eu estava fazendo errado. Mas enfim, essa divisão, hidratação, nutrição e reconstrução, eu vou estar explicando num próximo vídeo. Agora eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu tenho, quais são os liberados e quais não são os liberados pra low pool. Assim, como eu... faz muito pouco tempo que eu decidi entrar nessa onda de low pool, faz bem pouco tempo. Eu ainda não fiz uma compra assim, voltada pra isso. Então eu descobri que eu tenho mais produtos proibidos, não liberados pra low pool, do que liberados pra low pool. Então eu vou falar dos que eu tenho aqui e mostro pra vocês cada um e... e é isso. Tá bom? Vamos começar. Essa máscara da Haskell, de mandioca, eu até falei em alguns vídeos sobre ela e tal. Na verdade foi o que eu falei, eu mudei muito a... eu fiz cronograma capilar, vou também falar um vídeo sobre isso. E mudei bastante o jeito de usar essa máscara. Ela agora tá pra hidratação. Olha, eu até tô pondo agora a etiquetinha nas máscaras. E ela é a Haskell de mandioca, comprei... é... grande. Na verdade é tudo bem comprar grande, porque na verdade é... De acordo com o meu cronograma capilar eu vou fazer mais hidratação do que qualquer outra coisa. Então o cheiro é divino, gente. Eu gosto muito do cheiro dessa... dessa máscara. Mas tem um porém, ela não é liberada pra low pool. Então assim, ela tem parafina. Parafina líquida. Então assim, gente... é... é boa. Mas infelizmente eu não vou poder comprar nas próximas compras que eu fizer. Eu vou usar ela até o final. Não pretendo agora me desfazer de todos os produtos que eu tenho. Então provavelmente eu vou demorar um pouco mais pra entrar no low pool mesmo. Vou começar a comprar os produtos agora, a partir de agora. Mas por enquanto não vou pôr completamente em prática. Porque eu quero usar realmente os produtos que eu tenho. Então ela é essa rasquel de mandioca. Ela não tá liberada pra low pool, tá gente? E ela é máscara de hidratação. Trata Brasil Condicionador Intensive Red. Eu tô querendo ver se eu compro realmente só produtos pra cabelo vermelho também. Porque eu realmente quero manter. Eu decidi ter o cabelo vermelho. E agora eu quero manter mesmo o cabelo bacana, sabe? Não quero deixar. Então assim, é... Eu gostei muito dos produtos que eu comprei. Apesar deles não serem low pool. Vou ver se eu consigo uma substituição bacana também, né gente? Porque não adianta também eu comprar uma coisa. E daí ser low pool, ser um monte de coisa, ser saudável e tal. Mas não dá o resultado que eu quero no meu cabelo. Então assim, eu tô gostando bastante de usar esse condicionador. Porém ele não é liberado também pra low pool. Ele é pra cabelos vermelhos, né? Trata Brasil. E é condicionador pra cabelos vermelhos. Enfim, intensifica a cor, proteção da cor, luminosidade e tal. Mas ele tem, se não me engano, parafina líquida. Não é liberado. Meu queridinho, esse aqui eu amei o cheiro. É sério. Eu acho que é um dos produtos de cabelo mais cheirosos que eu já tive. E infelizmente ele também não é liberado pra low pool. Ele é um tipo um filtro solar. Eu quero ver se eu consigo achar um filtro solar ou algo que eu posso usar pro cabelo pra proteção da cor dele no sol, no mar e na piscina. Quero ver se eu consigo achar alguma coisa que seja liberado pra low pool, né gente? Ele tem parafina líquida. Então ele... Ele tem parafina líquida? É parafina? Que ele tem... É, parafina líquida. Então ele não é liberado também pra low pool. Ele é da Aquaflora, hidratante sem enxágua e água de coco. Filtro solar. Tem filtro solar. Não é liberado, gente. O cheiro é maravilhoso desse produto. Essa máscara reequilibra estrutural. Ela é da Aquaflora. Eu tô usando ela também pra hidratação. Ainda não coloquei etiquetinha. Mas tô usando ela pra hidratação. Um dia eu uso esse, outro dia eu uso esse. Então tô intercalando. E ela também não é liberada. Porque ela também tem parafina líquida. É. Então da Aquaflora também não é liberada. Eu tô primeiro limpando os que não são liberados, gente. É... Rasquel. Shampoo matizador vermelho red. Assim, a cor dele é muito intensa. É muito vermelho. Ele é um shampoo matizador, né? Então, assim, deixa o cabelo bem bacana. É a que diz que tem amora e vitamina E. E intensifica os tons do vermelho. Mas ele também não é liberado. Porque ele tem o sódio laureth sulfate. Que faz com que ele não seja liberado pra low pool. Agora os liberados são só o Lola, na verdade. Todos... Até onde eu sei, todos os produtos do Lola são liberados pra low pool. Todos. Sem exceção. Então eu tenho aqui o kit, volumão, que eu comprei esses dias. É... Tudo liberado pra low pool. Pretendo comprar a máscara reconstrutora da Lola também. Que é o Dream Cream. Cream? Grrr? Dream Grrr. O Dream Cream. Que é a máscara reconstrutora. Muitas usam como nutritiva. Outras usam como hidratação. Mas essa máscara, a própria Lola Cosmetics falou que ela é mais pra reconstrução mesmo. É reconstrutora. Então eu vou usar ela como reconstrutora e pretendo comprar ela logo. Até onde eu sei, foi o que eu falei. E todos os produtos do Lola são liberados pra low pool. Então eu tenho o kit do volumão. Muito bacana. Tô usando. Tô gostando. É... Essa morte súbita que eu uso pra nutrição. Então na hora de nutrição, de acordo com o meu cronograma capilar, eu tô fazendo nutrição acho que duas ou três vezes por mês, se eu não me engano. Tem que olhar no cronograma. E eu vou explicar direitinho. Vai ter um vídeo só sobre isso que eu vou explicar os dias e tudo, como é que funciona e bababá. Então o morte súbita, eu tô usando ele como nutrição, também recomendado pelo próprio Lola Cosmetics, que é pra ser usado como nutrição. Muita gente usa como reconstrução, mas eu resolvi realmente ver o que a marca falava sobre isso, porque tinha muita gente que usava pra um, outro usava pra outro. Então eu fui ver, fui procurar com a própria marca, com a Lola Cosmetics e eles falaram que é realmente nutritiva e não reconstrutora. E por último, meu matizador preferido. Gente, eu amo. É sério, quem tem cabelo vermelho, esse é um must have, assim. Que é o Moulin Rouge. E, gente, eu amo isso. Sério. E ele é liberadíssimo pra low pool. Assim, ele tem muito pouca química, ele é óleo, ele é mais óleos, óleos nutritivos mesmo, sabe? E eu uso o tempo todo, gente. É sério. Eu agora não vejo como seria cuidar do meu cabelo vermelho sem esse produto. Moulin Rouge. Eu simplesmente amo esse produto. Então, o que eu mostrei, na verdade, que são liberados pra low, foram realmente do Lola Cosmetics. Me sinto confortável, né? Que eu não tenho que ficar olhando os ingredientes do Lola, porque eu sei que todos os Lolas são liberados. Então eu gosto de comprar do Lola por causa disso. É mais prático, é mais... Você não precisa ficar lendo muito, né? Sobre, enfim, sulfatos e sódios e um monte de coisa. Mas nas próximas compras eu vou me ater a esses detalhes. Vou ler e vou... E daí vou passar pra vocês as comprinhas que eu fizer de todos os produtos que agora em diante vão ser liberados sempre pra low pool. Vou procurar, né, gente? Comprar os liberados. É isso. É o que eu tenho pra hoje. Aí eu tenho umas ampolinhas aqui, mas ampolinha... Enfim, é ampolinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter próximos vídeos falando mais sobre cabelo. Quero falar sobre cronograma capilar. E quero falar também sobre todas as hidratações. Tanto a hidratação nutritiva, a hidratação normal e a hidratação reconstrutora. Explicar direitinho o que cada uma faz, o que o excesso de cada uma faz. E, enfim, se você é interessada nesses assuntos, quer saber mais sobre isso, como eu também tô aprendendo diariamente, é só se inscrever no canal e vai ter muito mais coisas sobre cabelo. Porque eu tô super apaixonada. Tô numa fase de cabelo na minha vida. E é isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.